MÚSICA MÚSICA Olha só, nessa corte aí, pô, tá de regime, tá de dieta aqui, tá de dieta também, o vereador Itabaiana tá aqui, ó. E aí, meu amigo, tudo voltado. Ok, tamo junto. MÚSICA Eita, tá errado isso, ele sai aqui. Não faz isso, não faz isso. MÚSICA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri